O sinal amarela e vários motoristas aceleram, passam sem medo de multa. Quem dirige certinho notou que o trânsito em Goiânia há quatro meses está mais perigoso, afinal não tem radar. Eu acho que está um pouquinho mais perigoso pela velocidade, o pessoal não respeita mais. O desrespeito à exclusividade dos corredores de ônibus e também ao limite de velocidade vem se intensificando desde o mês de junho, quando venceu o contrato da prefeitura com a empresa responsável pelos radares. Com poucos agentes de trânsito, somente as placas não são suficientes para coibir as infrações dos motoristas. Veja que o ônibus sai do ponto e na frente dele tem caminhão, carro, que não vão virar na próxima esquina. É um aumento do risco para toda a população, para pedestre, para motorista, para qualquer pessoa que está andando, para a cidade toda. Porque os abusos começaram a cada vez a surgir mais, ainda dessa vez eles tiraram os radares. Então o lugar que você passava e via o aparelho, servia para inibir, hoje já não tem mais. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, uma nova licitação para a recolocação de radares deve ser concluída nesta semana. Mesmo que isso aconteça, ainda demandará tempo para que a fiscalização eletrônica retorne para as principais vias de Goiânia. O especialista em trânsito participou de testes em conjunto com o IFG e concluiu que só a presença dos equipamentos já inibe as infrações. Na marginal Botafogo, ali também do mesmo jeito, com o radar visível, todo mundo a 80. Aí a gente até tirou o radar porque as pessoas estavam começando a frear. Quando olhava, freava, sabe o que significa o radar. Aí com o radar em um lugar não visível, 90, 96, já no terceiro dia estava 102 por hora. Quem segue as regras de trânsito espera que a fiscalização retorne logo. Eu ando certo, mas as pessoas não andam, a gente precisa de radar. Só assim para educar as pessoas.